Voltamos ao programa Sabores de Bragança e agora para o nosso momento gastronômico. Nós estamos aqui na panificadora Cristal do meu amigo Edinaldo. Edinaldo, um tempinho atrás nós fizemos uma torta de frango, você não está sabendo ainda, mas ela é o segundo lugar na internet do nosso site saboresdebragança.com de acesso. Mais de 2.500 pessoas já viram você fazendo aquela torta, sabia? Que maravilha, eu não sabia, estou sabendo agora, é muito bom. Você só perde, aquela torta só perde para o bobó de camarão também, que quase 3.000 pessoas já acessaram. Olha só, não fazia nem ideia, que maravilha, cara, é um prazer mesmo, obrigado mesmo. E hoje você vai ensinar o que para a gente? Hoje a gente vai fazer um pudim de pão, também lá da nossa terrinha lá. É um pudim bem simples, que na verdade acho que o pudim de pão é uma coisa do Brasil inteiro, todo lugar o pessoal faz e é uma receita bem antiga, né? É, é praticamente uma receita tradicional, né? A gente muda alguma coisa, né, para dar aquele tonzinho, mas vocês vão ver que é bem simples mesmo de fazer. E também deve ser muito rápido de preparo, né? O que você vai precisar de ingredientes? Olha, rápido, muito rápido mesmo. Vamos lá. Leite moça, vou precisar de 500 ml de leite condensado, pode ser leite moça, qualquer um sendo de leite condensado. Leite normal vai ser 800, geralmente a gente droga a quantidade do leite moça em leite. Pão, você pode usar 3 pãos de 50 gramas, ou se não quiser usar o pão, pode ser 150 gramas de farinha de rosco, dá no mesmo, né? Precisa ser o pão fresco ou pode ser um pão amanhecido? Pode ser o pão amanhecido, normalmente, sem problema, viu? 4 ovos. Aqui a gente tem a calda, é o melado que toda mulher sabe fazer, acredito, em casa. É o açúcar com água, né? Você bota o açúcar para derreter, em seguida vai colocar água e vai dar esse melado aqui. Quer dizer que é só isso o ingrediente que vai precisar? Só isso. E agora como é que começa? Vamos bater tudo no unificador agora, né? Juntar tudo aqui. Vamos. Minha vida é a dar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Bom, você colocou aqui o leite, o leite condensado, os ovos e o pão. Agora, só bater. Longe de casa, sigo um roteiro, mais uma estação. Você colocou essa forminha aqui no meio, que é mais fácil distribuir o líquido, né? Isso, correto. Aqui acabou de colocar na forma, vai ficar em geladeira, alguma coisa? Não, aqui pode ir diretamente no forno. No banho-maria, né? Ah, no banho-maria, no forno. E vai ficar quanto tempo? Uma hora e vinte minutos. E o forno forte ou um forno mais tranquilo? O forno é uma temperatura de 140 graus. Bota muito forte também, né? Pode, porque se tiver o forno muito forte, vai assar, né? Só que ele não vai cozinhar bem. Vai ficar mole, você vai retirar da forma e ele vai arriar. E lembrando, tem que ser em banho-maria, né? Banho-maria, com certeza. Bom, o Edinaldo já tirou o pudim do forno. Você falou que do forno a gente tem que deixar esfriar por quanto tempo? Meia hora. Uma meia hora, depois vai pra geladeira e fica mais uma meia horinha lá dentro. Uns vinte minutos. Já tá bom pra comer. Joia, maravilhoso. Antes da gente abrir ele aqui, eu queria que você falasse, aqui na padaria você tá fazendo folhado, salgadinho, o pessoal da região aqui tem gostado. Mas eu sei que agora tem um pãozinho novo que você fez aí, verdade? É verdade, é verdade. Minha filha acabou de nascer, o melhor presente que Deus me deu. Tô muito feliz com isso. Quantos dias, tá? Sete dias. Tá novinha de tudo. Novinha de tudo. Parabéns, Edinaldo. Obrigado, obrigado. Edinaldo, abre esse pudim pra nós. Vamos ver como é que tá a cara dele. Um pudim de pão, bem douradinho em cima, né? Bem douradinho. É, de acordo com a calda, né? Você fez aqui do lado um pudim de leite. Qual a diferença do pudim de pão pro pudim de leite? Olha, o pudim de pão, ele é mais consistente do que o de leite, né? O de leite, por ele pegar uma quantidade bem maior de leite condensado, ele se torna um pouco, bem mais macio, né? Do que o de pão. Mais doce também, né? Mais doce também. Bom, então agora a gente vai provar um pedacinho disso aqui. E eu queria levar um pedacinho desse pudim pro pessoal que participou do programa hoje. A gente fez um programa falando sobre ruas de Bragança, né? Nós vamos levar um pedacinho de pudim pra Andréia e pro seu Vladimir. Maravilha, é um prazer. Vamos. Lembrando que essa receita a gente encontra no site saboresebragança.com Nós vamos pegar esse pudim e levar lá pro seu Vladimir e pra Andréia. Obrigado. E semana que vem a gente se encontra em algum outro local interessante aqui de Bragança. Se Deus quiser. E estamos sempre à disposição de vocês, viu? A farinha é feita de uma planta da família das eufobiáceas, eufobiáceas De nome maniote utilíssima E um tio meu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde menino que ela pode dar E tem da grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha Vou na vizinha pegar Pra fazer pirão